O canal Receita Bacana traz uma receita especial para você. Sorvete de melancia com banana. Melancia com banana? Isso mesmo, é uma delícia sem igual. Muito bom para esses dias de calor. É, está calor mesmo. Bota calor nisso. Sorvete de melancia com banana. É irresistível e saudável, porque além da melancia e da banana, vai água de coco também. Mas se você preferir, pode ser com leite ou com água simples. Você escolhe. Qualquer um fica muito delicioso. Vamos logo com a receita. É pra já. Essa receita é narrada com imagens e vídeos ilustrativos. Pra esse sorvete delicioso, você vai precisar de Duas xícaras de melancia picada e congelada Duas bananas congeladas E 100 ml de água de coco, ou água, ou leite. O que você preferir. Importante! Antes de tudo, a melancia e a banana têm que estar congeladas. Ah, é? Sim! Você pode cortá-las em cubinhos e colocar num saquinho hermético e pôr pra congelar algumas horas antes, ou durante a noite. Tudo congelado? Sim! Ótimo! Pegue um liquidificador. Coloque nele a melancia As bananas congeladas E a água de coco Ou o leite Ou a água simples mesmo. Bata tudo em velocidade baixa. Ok! De vez em quando, dá uma paradinha no liquidificador pra mexer a mistura. Pra ela ficar bem homogênea. Se você sentir que está meio pesada, coloque um pouquinho mais de líquido. Tá! Vai batendo até a mistura ficar com aquela consistência de sorvete. Já tá aparecendo sorvete? Então está pronto! Você já pode servir e saborear esse delicioso sorvete. Já? Já! Viu que rapidinho e simples de ser feito? Sorvete de melancia com banana. Uma delícia muito refrescante e nutritiva pra você. Saborear a qualquer hora. Aproveite! Com certeza! Gostou do vídeo? Sim! Então se inscreva no canal, deixa seu like, comente, compartilhe e até a próxima receita!